Galaxy A13 abaixo dos mil reais, será que vale a pena? Nesse vídeo nós vamos descobrir isso. Fala galera, aqui quem fala é o Clover, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Aqui você vai ter diversas dicas e informações sobre aparelho celular. E galera, recentemente eu registrei o A13 abaixo dos mil reais e quis trazer esse vídeo para a gente descobrir se ele está valendo a pena nesse preço. Nesse vídeo eu vou falar sobre design, especificações, destaques e preço, beleza? Lembrando, se caso ao final do vídeo você queira estar adquirindo o seu Galaxy A13, vou deixar links na descrição do vídeo e você comprando por aqui, você me dá uma força e pode ficar tranquilo que são lojas de confiança, beleza? Então galera, vem comigo, o meu sonho é jogar celular assim, ó. Então galera, vem comigo e vamos conferir de perto o Samsung Galaxy A13. E bom galera, já estou aqui com o Galaxy A13, vou mostrar para vocês de pertinho, tá? Ele tem aqui um microfone, tá? Que ajuda na captação de áudio e eliminação de ruídos. Botão de aumentar e abaixar volume, botão de ligar e desligar o aparelho junto com biometria. Isso aqui já me agrada muito, tá? Um aparelho abaixo de mil com biometria. Um som mono, tá? Não é som estéreo. Entrada de carregador tipo C também me agrada, tá? A gente ainda vê aqueles carregadores antigos, tá? De USB mais simples, então tipo C agrada muito. Um microfone para captação de áudio, entrada de fone de ouvido P2. Do lado ele tem só gaveta de chip. Isso aqui já me agrada mais ainda, tá? Entrada para dois chips mais cartão de memória. Na traseira ele é muito bonito, tá galera? Aqui ó, lembra até a linha S23 que tem essas câmeras soltas aqui, tá? Esse detalhe aqui é muito, muito bonito mesmo. Aqui é a sua tela que tem esse detalhe aqui em gota, né? Da câmera, essas bordinhas aqui. Mas de toda forma o aparelho é bonito sim, tá? Galera, detalhes interessantes dele aí, tá? Ele já está no Android. Vamos verificar aqui agora, tá? Junto com vocês. Então, ele está no Android, 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 Android. Cadê o seu Android aqui, galera? Rapaz, informações de software. Ele está no Android 12, beleza? Então, vamos clicar aqui, conferir. Tá no Android 12. Vocês perguntam muito sobre isso, tá? E também, vocês gostam muito de saber sobre a questão do Wi-Fi 5G, desses aparelhos mais simples, né? E ele possui sim, tá? Inclusive, tá conectado na rede aqui no Wi-Fi 5G. Então, D-Design do A13, é isso. Tá aprovadíssimo demais pelo preço de uns R$ 1.000,00 da bacatela. Bom, galera, falado sobre o design do Galaxy A13, já deu pra ver que ele é bem completinho, beleza? Se tratando de acessórios, ele vai vir com cabo e carregador e um carregador de 15 watts. Mais uma vez, um aparelho abaixo de R$ 1.000,00, acho que tá valendo sim, beleza? Aliás, então, tá mais uma vez aprovadíssimo em questão de acessórios. Bom, galera, se tratando de tela, o Galaxy A13 vem com uma tela de 6.6 polegadas. O tamanho é bom pra quem gosta de celular maior, beleza? Ele tem uma resolução Full HD, uma tela TFT LCD, 60 Hz de taxa de atualização e ele ainda tem Gorilla Glass 5. Vamos lá, quesito de tela. Marcos, vale a pena? Ele tem um tamanho bom de tela, a resolução Full HD é muito bom, 60 Hz aí é ok mesmo. E proteção Gorilla Glass. Questão da tela CTFT LCD, a qualidade dessa TFT LCD aqui me agrada muito, mas eu não posso deixar de citar pra vocês. Em locais claros, pode deixar a desejar, tentar estourar aqui pra vocês verem no softbox, ó. Pode prejudicar. Se você é uma pessoa que já usou celular com tela Super AMOLED, você pode estranhar. A sensibilidade ao toque, tá? A tela TFT LCD, ela às vezes não responde, você percebe que às vezes o dedo dá uma agarradinha. Isso parece que é besteira, mas não é, tá? Esse celular que era de uma cliente que comprou e ela vinha de um celular de tela Super AMOLED, então ela não se adaptou. Então é importante atentar esses detalhes aí. Mais uma vez, pelo preço, tá bem completinho. A tela traz boas imagens. Só a questão de CTFT LCD aí que a gente tem que atentar a questão de fluidez e também pra estar utilizando em locais claros aí. Bom galera, agora a gente vai falar de câmeras aí. Mas antes, eu vou adiantar hoje e pegar vocês de surpresa pedindo pra você que se você chegou a ter esse momento do vídeo, se você gosta do meu conteúdo, se eu agrego pra você, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever. Galera, tamo rumo aos 5 mil inscritos. Sou muito grato a todos vocês. Vamos pra cima. Obrigado a todos de coração, galera, que participam, que dão uma força com o like e com a inscrição. A gente que é pequena aqui é muito difícil crescer, mas vocês estão dando uma força tremenda pra mim prosseguir com o meu trabalho, beleza? Então vamos falar de fotos aí do A3, galera. Já emendando, ele tem uma câmera de 50 megapixels na traseira, que é muito bom. Ultrawide de 5 megapixels, pra quem não sabe, Ultrawide é aquela que pega um ângulo maior. Macro e o sensor de telephoto de 2 megapixels. Na sua dianteira aí, ele vai ter a câmera de 8 megapixels na sua de selfie, beleza? Vamos lá, Marcos, em questão de fotos, vale a pena? Lembrando que aqui a gente tá falando de um aparelho básico, galera, mas assim, as fotos vão estar passando pra vocês tirarem as próprias conclusões de vocês. Eu gostei demais das fotos que eu registrei. O dia tava nublado, não tava tão bom, e mesmo assim, o celular captou boas fotos. Olha a foto de selfie, de sensor de telephoto dele, desfocando fundo, como detalha super bem o rosto. Então assim, não corta nada da gente. Isso me agradou muito. A Samsung, em questão de câmera, a gente sabe, galera, ela pode lançar um aparelho bem básico e que dificilmente ele vai ter uma câmera boa. E com o A3 não é diferente. Mais uma vez, eu não tô falando aqui que é câmera de um topo de linha, zoom de 30x, tirar foto de lua, não. É um aparelho pra você registrar momentos ali, em família, momentos em resenha, festas e tal, dentro do que ele vai possibilitar, beleza? Ele também vai filmar em Full HD, tanto com a traseira, quanto com a dianteira aí. Então tá super aprovado também no quesito de fotos, o Galaxy A13. Bom, galera, se tratando de memória, memória RAM e processador do Galaxy A13, ele vai ter 128 GB, 4 GB de RAM e ele vem com o processador da Exynos 850, beleza? 128 GB é muito bom pra um aparelho desse, 4 GB de RAM é ok mesmo, recomendado. Processador da Exynos 850, é um processador básico de entradinha aí, mas é um processador que vai dar pra você utilizar suas coisas no dia a dia tranquilamente aí. Não é um celular pra jogos, nem pra tarefas pesadas, mas dá pra você brincar num Free Fire, no Call of Duty, no Assault 9. Lembrando que não é, então vai demorar, abrir, vai né, dependendo da hora ali que você estiver jogando, muito tempo, vai dar um delayzinho, às vezes pode fechar o aplicativo ali, mas o processador dele. Pra quem tá querendo, sei lá, vou baixar um aplicativo casual, um Instagram, um WhatsApp, TikTok, é pra atender ligação, é uma coisa mais básica, vai atender assim ó, vai tirar de letra, tá de parabéns aqui também, tá? Questão de jogos aí, fiz os testes, alguns vídeos vão passar pra vocês, e vocês tirem as conclusões de vocês, mas já lembrando, não é um aparelho pra jogos. Deu até pra mim brincar aqui, mas eu sei que se você estiver com essa finalidade, com esse preço aqui, não vai ser o caso pra você, tá bom? Se tratando de bateria aí galera, ele vem com 5.000 mAh de bateria, o que é muito bom, vai dar autonomia pra um dia inteiro. Se você não utiliza tanto o celular, até pra mais de um dia, provavelmente ele vai dar. Marcos, me fala os destaques do A3, galera, só pelo preço dele aí, tudo que ele tem aqui, o conjunto é destaque sim, tá? Carregador de 15 watts, carga rápida, é uma câmera de 50 megapixels, processadorzinho da Exynos aí, é um processador mais inferior, mais assim, que vai administrar boas tarefas aí do aparelho de forma tranquila, 128 gigas. Então assim, é um aparelhinho que eu registrei ele na faixa de 999 reais, vale a pena sim, tá? Pode correr pro abraço, pode comprar, estamos cientes que eu passei aqui um perfil de aparelho que tem que encaixar pra você, tá bom? Então, se esse for o seu caso, pode correr pra comprar, acho que no cartão lá na Magalu, vou deixar links na descrição, tá saindo acho que a 1.100 reais no cartão, então vale sim, muito a pena, beleza? Bom galera, o vídeo de hoje foi esse, eu espero ter ajudado você que estava pesquisando sobre o Galaxy A3, espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado do conteúdo do Clover aí, beleza? Galera, mais uma vez vou deixar links na descrição do vídeo, obrigado a todos que ficaram até aqui e nunca se esqueçam, galera, eu nunca vou desistir, independente de qualquer coisa, sempre vou estar trazendo conteúdo pra vocês. Obrigado a todos que ficaram até aqui, até a próxima, valeu e fui!